E na Zona Leste foi um estelionatário que acabou preso. Ele é suspeito de enganar mais de 40 pessoas aqui na capital. Tiago da Silva Cortez foi preso na casa dele na Zona Leste da capital. Ele se passava por cerimonialista para enganar as vítimas. Ele fazia um contrato de prestação de serviço de casamento, formatura. Muitas vezes sequer ele alugava o local do evento. E depois a vítima descobria, indo atrás, que sequer estava alugado o salão. Ele dizia que a tia trabalhava numa fábrica de televisores. E nessa fábrica ele teria uma facilidade de conseguir alguns. A pessoa pagava o preço pela metade e depois ele simplesmente sumia. Não aparecia mais. O suspeito já era conhecido da polícia. Em janeiro do ano passado foi preso também pelo crime de estelionato. Os prejuízos das pessoas que caíram nos golpes desde o início da investigação chegam a mais de 700 mil reais. Ele aplicava grandes golpes e, evidentemente, gastava de uma forma sem tanto controle. Porque quando o dinheiro vem fácil, eles conseguem dar uma saída fácil do dinheiro sem preocupação nenhuma. Então ele levava uma vida tranquila, achando que a impunidade era certa. Tiago também ameaçava as vítimas de morte para que elas retirassem a denúncia. Ele já foi encaminhado ao centro de detenção provisória. Dois municípios do Amazonas estão em situação de emergência por causa da cheia dos rios. E pelo menos cinco em estado de alerta. Mais de duas mil pessoas já foram afetadas. Os moradores tentam salvar os móveis porque a água do rio já está quase invadindo as casas. As ruas já estão alagadas. É essa a realidade dos municípios de Guajará e Ipichuna, que já estão em situação de emergência. A Defesa Civil começou os trabalhos para atender 2.562 famílias. O primeiro ato da Defesa Civil é a garantia da segurança nutricional e a saúde da população afetada. Então, nesse momento, nós já estamos atuando nos dois municípios. Nós temos uma coordenadoria regional que está lá acompanhando e fazendo a distribuição dessa ajuda humanitária. Mas além desses dois municípios que ficam na Calha do Juruá, outros cinco já estão em situação de alerta. Juruá, Carauari, Envira, Eirunepé e Itamaraty. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, essas regiões são as primeiras a serem afetadas com a cheia por causa das características do rio. Só no início deste mês, a Calha do Juruá já tinha atingido 14 metros. Ele faz muitas curvas, então não é tão largo quanto o rio Solimões ou o Negro, ele é um rio mais estreito. Então, a resposta hidrológica, ou seja, choveu ele já sobe, ele já dá uma resposta. Se passar um tempo também sem chuva, ele já seca mais rápido. Então, a resposta hidrológica do Juruá é mais rápida. A cheia também já começou no rio Purus, mas por lá o nível está dentro do normal. O rio Solimões é que preocupa. Nós estamos botando atenção agora no Solimões, que o Solimões ainda não está com cotas de transbordamento, não longe disso. Ainda falta bastante para chegar nas cotas de transbordamento. Mas, se a gente analisar pontual o quanto que a cota de hoje está representando para a média, estão com cotas acima da média. Então, é importante colocar atenção agora no Solimões, porque é provável que a gente tenha uma cheia grande lá. A previsão de chuva do Cipan para o mês de março é de 304 milímetros e para abril é de até 340. Mas, mesmo se chover dentro da normalidade nos próximos meses, a cheia este ano pode chegar perto da histórica de 2012, em que 81 mil famílias foram afetadas em todo o estado. Este mês, o Rio Negro já bateu a cota de 25 metros e 33 centímetros. Neste mesmo período, em 2012, o rio estava com 32 centímetros a mais. E a preocupação de quem mora perto do rio, aqui na capital, também é grande. O único apelo é o seguinte, que eu mudo ou faz um novo assoalho. Não tem imóveis, corre na casa das pessoas, se acaba tudo na alagação, não tem nada. Ruth vai alugar um quarto para morar no período da cheia. Alugar um quarto, né? Porque esse meu filho já caiu duas vezes já dentro d'água. Aí tem que alugar um quarto e quando enche aí também tem que ir mais para cima. Este mês, já choveu 291 milímetros dos 301 esperados. A seguir, Fundação de Vigilância em Saúde investiga mortes de macacos em Novo Aripuanã. E mais os preparativos para o Carnailha em Parintins. Voltamos já. Fundação de Vigilância em Saúde. Obrigado.